Vou fazer uma colheita agora de cebola, elas já estão começando a dar uma sementinha, aí eu tiro isso aqui, deixo pra secar, e vou tirar aqui, ó. Não, aí aqui, ó, de uma ficaram várias pequenas que dá pra fazer, tanto em conserva, como pra salada, tá? Vou tirar mais algumas aqui, deixa eu ver, umas não deram, tá? Bom, aqui deram umas pequenininhas, tá? Eu não quero dar semente assim, quero mais pra usar. Pode ser reaproveitar de novo, deixa eu ver aqui. Ó, uns meio minhundinho, vamos ver lá do outro lado. Aqui já deu grande, ó, olha só. Vou pegar. Deixa eu arrancar aqui. Aí as folhas a gente corta, fazer o tempero, ó, já deu várias cebolinhas, se quiser pode desbastar e plantar de novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se não tem mais aqui. Aqui, aqui, ó. Vários. Então, vou colher, vou desbastar algumas e vou replantar. E algumas, vamos fazer comida, olha só, olha só. Então, gente, esse é o vídeo da colheita da cebola aqui em casa, olha aqui. Três. Ó, quarta cebola boa. Tem mais uns dois meses pra crescer, mas tem bastante cebola agora. Tá, gente? Beijinho a todos. Fiquem com Deus, olha. Bastante cebola. Ó, rendeu tudo isso aqui de cebolinha da horta. E esses aqui eu separei pra plantar. Aí eu separei seis pra plantar, né, amor? A cebolinha tem um cheirinho tão gostoso, bem forte. Algumas eu vou ver se eu faço em conserva. E essas aqui eu vou plantar. Aqui dá uma casca de batata. É, então tá, gente, ó. Aí eu tiro, né, a parte de cima. Pocinho. Já tá querendo nascer o miolinho ali. E aqui a raiz. Aí a gente vai lá, enterra de novo e cresce mais cebolinha. Tá, então é isso. A colheita das cebolas aqui em casa. Bom dia a todos.